E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, deixa lá, compartilha aí, nesse vídeo que eu vou falar aí como que você vai tá conseguindo aí um troféu para você colocar na sua casa aí, decorar, né, de 2020 aqui o Halloween. Parece que é um labirinto, olha, a gente aperta em jogar, ele já vai direto, vamos apertar em escolher, e agora é só a gente ficar sentado aqui e esperar o tempo acabar, que a gente vai ser teletransportado, né, lá para o labirinto. Então, vamos esperando aqui, aqui, né, a gente pode ver que o barco tá ali, então, vamos, tá indo reto, ó, a gente pode ver, é a mesma coisa do que o ano passado, tá, não, nada, a gente pode ver umas árvores, folho, tem uma alboreta, ali tem a porta, bora aí, tá fazendo o labirinto. Como que fica uma coisa no chão, que não é onde que você vai seguir, mas é onde que você vai passar, ó, a gente pode ver aqui, aqui não tem nada, então, vamos, tá, tá, tô vendo aqui, uma coisa, ó, a gente pode ver que tem essa linha aqui, que ela simplesmente vai seguir. Agora a gente vai reto, a gente vai seguir reto, a gente vai ver que tem um baú aqui, mas, ó, ah, ele dá dinheiro, não sei, tem baú, tem sete baús pelo mapa, cara, é da hora aqui, tá vendo aqui. Ok, é só vocês estarem seguindo, tá, se você deixar, se você quiser, deixa o vídeo um pouco mais lento, que você vai entender mais fácil. Não. Acho que é... Ah, é, é, era virando a linha. Deixa eu ver, né, se tá aqui o OPS. Deixa que a gente consegue ver, mano. Será que é isso? Tá. Ah, não tá. Agora é, é, porque agora é, eu não... É? Tá, é. Vai reto. Tá, não, não é. Agora eu me perdi, mano. Agora eu... Não, vamos voltar. Tem aqui, tem aqui. Deixa eu ver. Aonde? É, não, aqui não tem nada, hein. Então... É um pouco complicado, até eu me perco, mano. Tem algo? Tem. Tem. Só que acho que eu vou... Ó, aqui tem uma parede. Meu Deus, que susto. Meu Deus. Calma aí. Eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Meu Deus, eu levei um susto. Eu acho que eu vou morrer, mano. Eu não sei. Agora... Eu acho que ele mata. Eu acho que... Agora eu nem sei o que eu faço. Faço. Mano, eu levei um susto. Agora se eu ir lá, ele vai estar lá. Acho que ele vai... Tá, mano. Ele vai me matar? Ele vai. Ele vai me matar. O que você acha que ele vai? Vai. Vai me matar. Agora eu acho que até vocês se perderam, mano. Beleza. Tá, vamos estar voltando. A linha. Só que eu levei um susto que eu até me... Nossa, tem mais? Não, aqui eu vou estar voltando, né? Ó, eu acho que eu vou... Não, não. Mano, eu completamente me perdi. E agora eu não sei... Tá. Agora complicou. Tá, eu vou ter que pausar aqui. Eu vou ter que fazer de novo, mano. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, calma aí que eu já volto, mano. Ok, mano. Eu fiz aquele mesmo caminho. A gente pode ver que eu tô aqui, ó. A gente vai reto. Deixa eu agora localizar aonde... Ó, aqui não tem nada. Então... Nada. Ah, então é aqui. Algo. Reto. Tá, reto. Deixa eu olhar de novo. Porque eu tenho que ficar olhando. Senão eu vou me perder, mano. Esse labirinto aqui não é fácil. Ó, ele... Já tem um buraco aqui. Buraco aqui. Eu acho que não... Não, aqui não vai ser. Tá, aqui não vai ser. Mas aqui eu acho que tem algo. Eu acho que tem só um. Ó, tem um. Eu acho que é aqui. Vai... Ah, não. Eu voltei. Ah, Lisa. Não, tá vendo. Aqui mais não. Meu Deus. Mano, eu tô levando um susto com esses bichos do inverno. Tá. É. Eu tenho que tomar muito cuidado. Aí, jogo. Fala que é aqui. É aqui. Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. É aqui. Meu Deus do céu. Ok. A gente conseguiu. Eu acho que vocês entenderam, né, mano? Ah, aqui a gente... É, não vai ter como... É isso, mano. A gente pode ver que ele tá aqui na minha mão. A gente já ficou até de dia aqui. Eu levei dois sustos enormes. Uma beleza. Eu acho que não tem como voltar e pegar os baús. Mas a gente pode ver. Olha o tamanho. Uma beleza. Tá, vamos tá voltando. Eu acho... Eu acho que tem como nós colocar na casa. Tem esse daqui da mão, ó. A gente pode ver a dois mil. Ok. Vamos tá voltando aqui. Vamos tá voltando no barco. Cara, cara, eu vou embora. Vamos embora. Isso. Vamos logo. Vamos logo. Tá. Agora a gente vai ser teletransportado de novo. Ok. A gente tá sendo teletransportado. Uma kill em mim. Tô mantendo lá na minha casa. Que é o evento. Casa. Ah, tem alguma coisa. Ah, é... Que é o evento que tá acontecendo. Tá ficando aí na minha casa. Casa, casa. 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 Isso. Casa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que esse daqui é o tanto. Aqui, ó. Tem... Tá, não. Parou. Pô, tem que ter alguma coisa na minha casa. Alguma coisa na minha casa, né? Aqui. Isso aqui. Ahn... Não, mano. Pois, aqui. É, ali, ó. A gente vai inventar e vai ali. Eu vou colocar aqui. E aqui. Acho que eu... Guardando tudo. A gente pode ver. E esse daqui não tem como mais se pegar. Eu fiz um vídeo falando como pega. Mas não tem como mais se pegar. Aí depois tem esse daqui. Que é... Desse vídeo, né? E tem esses daqui, mano. 2019, 2019. 2019. 2019. Então é esse daí. Então, mano. É isso daí o vídeo, tá? Compartilha aí o vídeo. Se algum amigo meu... Algum amigo seu, né? Se quiser aí... Ahn... Tá pegando esse item. Se ele joga esse jogo. Passa aí o vídeo pra ele. E dá like aí. Compartilha. E... Falou. Tchau. 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 Tchau.